Se você procurou em mim O amor da sua vida Olha, eu acreditei Ter você na minha vida Fui tão inocente Amei pra valer Fiz da minha vida Um lugar mais bonito Pra eu e você Pra eu e você Seu corpo no meu corpo Não dá pra esquecer É só fechar os olhos Pra lembrar você Loucuras que tivemos Noites de prazer Com outra mulher Tentei e não deu pé Só penso em você Se você procurou em mim O amor da sua vida Olha, eu acreditei Ter você na minha vida Fui tão inocente Amei pra valer Fiz da minha vida O lugar mais bonito O lugar mais bonito Pra eu e você Pra eu e você Seu corpo no meu corpo Não dá pra esquecer É só fechar os olhos Pra lembrar você Loucuras que tivemos Noites de prazer Com outra mulher Tentei e não deu pé Só penso em você Seu corpo no meu corpo Não dá pra esquecer É só fechar os olhos Pra lembrar você Loucuras que tivemos Noites de prazer Com outra mulher Tentei e não deu pé Só penso em você Seu corpo no meu corpo Não dá pra esquecer É só fechar os olhos Pra lembrar você Loucuras que tivemos Noites de prazer Com outra mulher Tentei e não deu pé Só penso em você Seu corpo no meu corpo Não dá pra esquecer É só fechar os olhos Pra lembrar você Loucuras que tivemos Hoje eu sou obrigado A beber outra vez Porque assim de cara Limpa não vou aguentar Vendo a mulher Que eu amo Nos braços de outro Trocando carícias Me deixando louco Vou beber de novo Pra desabafar E cada noite que ela Dorme com ele É mais um golpe profundo Em meu coração Pra não morrer de ciúme Quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio Pra curar a paixão Vou beber Vou beber É a solução É a solução Não tem outro jeito De arrancar do peito A desilusão Esse amor Esse amor Roubou a minha paz Estou amargurado Estou apaixonado Não dependo demais E cada noite que ela Dorme com ele É mais um golpe É mais um golpe profundo Em meu coração Pra não morrer de ciúme Quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio Pra curar a paixão Vou beber Vou beber É a solução É a solução Não tem outro jeito De arrancar do peito A desilusão Esse amor Esse amor Roubou a minha paz Estou amargurado Estou apaixonado Bebendo demais Vou beber Vou beber É a solução É a solução Não tem outro jeito De arrancar do peito A desilusão Esse amor Esse amor Roubou a minha paz Estou amargurado Estou apaixonado Bebendo Bebendo demais Apenas você tem o dom de mudar meu destino É só me tocar com seus olhos, pareço um menino Deitado em seu colo o mundo, não me surpreende Sou homem maduro, mas na sua frente Não sou mais que um menino Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobri que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro, mas na sua frente Pareço um menino Você me abraça, a tristeza vai embora A dor que existe, fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça, a tristeza vai embora A dor que existe, fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobri que não sou mais sozinho Depois de você descobri que não sou mais sozinho A dor que existe, fica da porta pra fora A dor que existe, fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Porque a gente se adora Você me abraça, a tristeza vai embora A dor que existe, fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora A gente briga, mas é coisa que acontece 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 Ah, meu amor Vai ser difícil pra mim te esquecer A vaidade não deixa entender Que a solidão nos ensina a querer Quero chorar e me maltrata surgindo assim Mais do que nunca eu posso sentir A grande dor de um vazio sem ti Porém te lembres, te despertei para o mundo real Te amei acima do bem e do mal Eu fui sincero, não podes negar Eu te ofereço qualquer motivo pra gente se amar Preso em tua vida eu quero ficar Dessa prisão não vou me libertar Porém te lembres, te despertei para o mundo real Te amei acima do bem e do mal Eu fui sincero, não podes negar Eu te ofereço qualquer motivo pra gente se amar Preso em tua vida eu quero ficar Nessa prisão, não vou me libertar Porém te lembres, te despertei para o mundo real Te amei acima do bem e do mal Eu fui sincero, não podes negar Eu te ofereço qualquer motivo pra gente se amar Preso em tua vida eu quero ficar Eu gosto quando você fala com meu coração Dizendo tudo e acendendo a luz do teu olhar Me pede pra você de um jeito que eu não consigo Dizer que não Dizer que não Eu gosto quando você faz aquilo que eu pensei De um jeito bem melhor ainda do que eu sonhei E ler meu pensamento como se vivesse em mim Ligando todos os botões das minhas emoções Eu gosto quando de repente a gente faz amor Sem procurar exatamente o melhor lugar E faz a minha vida ter sentido e direção Que às vezes fica tão confusa sem a tua mão Eu gosto, sim, que bem me faz Meu coração bate forte demais Eu gosto, sim, que bem me faz Meu coração bate forte demais Eu gosto, sim, que bem me faz Eu gosto quando você faz aquilo que eu pensei De um jeito bem melhor ainda do que eu sonhei E ler meu pensamento como se vivesse em mim Ligando todos os botões das minhas emoções Eu gosto, sim, que bem me faz Eu gosto quando de repente a gente faz amor Eu gosto, sim, que bem me faz Sem procurar exatamente o melhor lugar Meu coração bate forte demais Eu gosto, sim, que bem me faz Eu gosto, sim, que bem me faz Meu coração, sim, que bem me faz Meu coração bate forte demais Demais Um giramundo como eu Um giramundo como eu E veja tudo como eu Se caminhando eu encontrar Alguém que pense como eu Será o fim dessa estrada E finalmente irei parar Com tantos dias Contando os dias Te esperarei E de passo em passo Eu procurarei E acharei 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 Um vagabundo como eu Um vagabundo como eu Também merece ser feliz Pois eu só quero desta vida Ter um amor somente meu Contando os dias Te esperarei E de passo em passo Eu procurarei Eu procurarei E acharei E acharei 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 Um vagabundo como eu Também merece ser feliz Pois eu só quero desta vida Ter um amor somente meu 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 Louca história de amor Louca história de amor Somos nós Mesmo correndo perigo é gostoso demais As nossas vidas marcadas Por essa paixão proibida A minha vida Em sua vida Em sua vida Longe dos olhos tão perto Do coração Do coração Do coração Do coração Quanto maior a distância A maior emoção A maior emoção Desejos e juras secretas E essa paixão escondida A sua vida Em minha vida A paixão A paixão proibida É delírio É loucura Não tem certo Ou errado Inocente Ocupado Esse amor Não tem cura A paixão proibida Quando acende uma chama É inverno É verão É na cama É no chão E a gente se ama Louca história de amor Somos nós Somos nós Mesmo correndo Perigo Gostoso demais As nossas vidas marcadas Por essa paixão proibida A minha vida Em sua vida Longe dos olhos Tão perto Longe dos olhos No coração Quanto maior a distância A maior emoção Desejos e juras secretas E essa paixão escondida A sua vida A sua vida Em minha vida A paixão proibida É delírio É loucura Não tem certo Ou errado Inocente Ocupado Esse amor Não tem cura A paixão proibida Quando acende Uma chama É inverno É verão É na cama É no chão E a gente se ama A paixão proibida A paixão proibida Quando acende Uma chama É inverno É verão É na cama É no chão E a gente se ama A paixão proibida Quando acende uma chama É inverno É no chão É no chão E a gente se ama E a gente se ama A gente se ama A CIDADE NO BRASIL